Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. As perguntas, que serão todas respondidas aqui, podem tratar do tema do programa, que hoje será Direito Previdenciário, ou então vocês podem tratar de qualquer um dos temas que nós abordamos aqui durante a semana. Então, vocês podem perguntar à vontade. Hoje nós vamos tratar de Direito Previdenciário e eu já, já vou dizer para vocês quem vai estar aqui conosco, respondendo os questionamentos de todos. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail, os dois estão aí na tela, que vocês recebem e perguntam, e perguntam sempre, as perguntas sempre, sempre terão as respostas aqui no programa. Hoje nós vamos tratar de Direito Previdenciário e eu tenho o prazer muito grande de receber aqui a doutora Luciana Souza. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Machado, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Tenho várias perguntas aqui, doutora, mas então eu já vou até colocar os óculos para que a gente possa perguntar tranquilamente. A primeira pergunta é de um anônimo. Tenho 57 anos e 24 anos de contribuição. No momento não estou contribuindo. Como fica a minha situação para a aposentadoria? E qual o código utilizo para contribuição como autônomo? E daí, doutora? Bom, vários pontos a tratar nessa pergunta. Primeiro, não sabemos se é um anônimo ou uma anônima, porque também tem essa diferença. A idade mínima para a aposentadoria das mulheres hoje, a aposentadoria urbana está em 62 anos e para os homens, 65 anos. Então, vamos supor que seja um homem que mandou a pergunta. Ele precisará completar a idade de 65 anos se for uma aposentadoria urbana ou 60 anos se for uma aposentadoria rural? E no caso das mulheres, 62 anos para uma aposentadoria urbana ou 55 anos se for uma aposentadoria rural? Eu acredito que seja urbana, em virtude da pergunta. Mas talvez a dúvida dele também seja pelo fato de não estar contribuindo hoje. Então, o fato de ter parado de contribuir, de não estar contribuindo atualmente, não vai retirar o direito à aposentadoria. Só falta realmente o cumprimento do requisito da idade. Por quê? Porque a carência já tem de sobra, inclusive. Já tem mais de 20 anos de contribuição, então já possui a carência para se aposentar. Seria mesmo o caso só de aguardar a idade. Mas se quiser voltar a contribuir para voltar a ser segurado do INSS, é até interessante porque ele vai estar coberto em caso, por exemplo, de um auxílio-doença, uma eventual aposentadoria por invalidez, é até interessante. Aí pode sim voltar a contribuir. Se ele não estiver trabalhando, então contribui como facultativo. Agora o código pode variar, se for mensal, trimestral, dependendo da alíquota, pode variar o número do código também. Então eu sugiro que busque ou no site do INSS o número do código, ou pode até ligar para o 135, que é o fone da Previdência Social, para tirar essa dúvida, ver qual o código mais adequado para a contribuição neste caso. A próxima pergunta é do D. Jair, ele mora aqui em Porto Alegre. Sou aposentado por invalidez há oito anos e gostaria de saber se tem como eu pagar um carnê ou até mesmo um MEI e me aposentar por tempo integral ou algum outro tipo de aposentadoria. Pergunta do D. Jair. Tem, doutora? É um caso bem complexo que eu inclusive sugiro que ele, antes de qualquer iniciativa, procure um especialista na área de direito previdenciário para fazer um planejamento para ver se realmente seria vantajoso trocar de aposentadoria. Em alguns casos pode até ser, mas nem sempre. Como nós não temos informações suficientes, não sabemos quanto tempo de contribuição ele tinha antes desses oito anos de aposentadoria por invalidez. Então, não sabemos também se seria vantajosa uma nova aposentadoria. Porque, provavelmente, assim, eu diria que mais da metade dos casos, na maioria dos casos, a aposentadoria por invalidez anterior à reforma da Previdência, que é o caso dele, resultaria, sim, mais vantajosa do que uma aposentadoria por tempo de contribuição, que tinha, inclusive, o fator previdenciário. Então, mas, com relação à pergunta, se é possível contar esse tempo de aposentadoria para uma futura aposentadoria de outra espécie, até seria possível, caso haja uma contribuição. Então, se for uma aposentadoria por invalidez previdenciária, teria que ser intercalada com contribuições, ou seja, ele teria que voltar a contribuir para contar esse tempo. Se for acidentária, ou seja, se for decorrente de acidente do trabalho, não necessariamente vai precisar ser intercalada com contribuições. Então, é um caso, assim, que depende de caso a caso, por isso eu recomendaria buscar um auxílio antes de tomar qualquer medida nesse sentido. A doutora Luciana, ela diz assim, pode buscar um auxílio. Ela não diz que pode ser lá, mas eu posso dizer que não tem problema nenhum. Pode procurar a doutora Luciana também, que ela vai responder na íntegra para você. A pergunta agora é do Anildo. Ele gostaria de saber se pode pedir revisão da aposentadoria. Pagou sobre três salários e hoje recebe apenas um. Ele fez uma revisão faz uns 15 anos e ganhou. Mas hoje o salário ficou defasado de novo, diz o Anildo. E daí, doutora? Com relação à defasagem pelo salário mínimo, não tem como pedir esse tipo de revisão. Realmente, é muito comum as aposentadorias ao longo dos anos vão ficando defasadas, sim. Por que acontece isso? Porque as aposentadorias são corrigidas anualmente pelo INPC, mas teve vários anos que o salário mínimo teve um aumento acima do INPC. Então, realmente, acaba tendo essa diferença, essa defasagem. É bem comum pessoas, como no caso dele, dizendo Ah, me aposentei com três salários mínimos, hoje recebo dois. Ou me aposentei com dois salários mínimos, hoje já recebo um. Sim, é muito comum ter essa defasagem. Ele poderia verificar se tem algum outro tipo de revisão para o caso dele. Porém, eu já acho difícil, porque pela pergunta já dá para compreender que ele se aposentou há mais de 10 anos. Se ele fez uma revisão há 15 anos, ou seja, já se aposentou há mais de 10 anos, que é o prazo decadencial para a revisão da maioria dos benefícios. Porque sempre que for revisar a renda mensal inicial de um benefício, existe esse prazo de 10 anos. Então, assim, dificilmente teria alguma revisão nesse caso, mas, para ter certeza, só realmente analisando toda a documentação. Então, tá, qualquer coisa, já sabe como é que é, né? Procura lá a doutora Luciana, não tem problema nenhum. Ela vai resolver tudo. Não, ela pelo menos vai lhe orientar como resolver. Anônima. Pergunta o seguinte. Sou empregada doméstica e tenho três filhos menores de 12 anos. Eu não teria direito ao salário família? Pergunta anônima. Depende, depende, na verdade, do valor da remuneração dela. O salário família é devido àqueles empregados que possuem filhos ou menores de 14 anos, ou que possuem alguma deficiência, mesmo que maiores de 14 anos. E, no caso dela, ela tem três filhos menores, porém, não sabemos a renda dela. Hoje em dia, essa renda varia de ano a ano, mas, hoje em dia, o patamar está em torno de R$ 1.754,00. Ou seja, se ela receber mensalmente até R$ 1.754,00 de salário, aí sim tem direito ao recebimento do salário família, né? Uma cota para cada filho. Aqui tem uma pergunta de um anônimo que diz o seguinte. Meu filho faleceu e trabalhava há muito tempo em uma mesma empresa. Gostaria de saber se a minha mulher e eu temos direito a receber a pensão por morte do filho dele que faleceu. Infelizmente. Bom, a questão da pensão por morte de um filho para os pais, como é que funciona? Em primeiro lugar, tem que saber se já existe alguém recebendo pensão por morte em função desse segurado que faleceu. Por exemplo, cônjuge ou o filho dele, se tivesse, né? Porque as classes anteriores, elas excluem as classes posteriores de dependentes previdenciários. Então, os dependentes na primeira classe ali de dependência previdenciária é sempre cônjuge, companheiro, filho de até 21 anos ou filho maior de 21 anos inválido. Então, se houver alguém dessa categoria recebendo pensão por morte, os pais não têm direito. Bom, se não tiver ninguém recebendo pensão, como é que funciona a pensão para os pais? É necessário verificar se eles realmente tinham dependência econômica em relação àquele filho que faleceu. A dependência econômica dos pais em relação ao filho não se presume. Ela precisa ser comprovada. Então, é preciso comprovar rigorosamente que aqueles pais realmente dependiam economicamente do filho que faleceu para poderem ter direito à pensão por morte. Então, só nessas condições aí. Só nessas condições. Então, é bem restrito. Por isso que nós vemos poucos casos de genitores que recebem pensão dos seus filhos que faleceram. Doutora Luciana, eu vou fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo da senhora tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito de previdenciário. Estou tendo o prazer muito grande de conversar aqui com a doutora Luciana Souza, que está respondendo as perguntas que vocês nos mandam. E vocês sempre podem mandar as perguntas através dos seguintes endereços. Eu vou dar os endereços aqui para que vocês saibam exatamente como perguntar. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então podem mandar para o nosso e-mail. Qualquer um desses chegará aqui, qualquer um desses endereços chegará às perguntas aqui, chegarão às perguntas aqui e eu vou tratar de passar aos nossos convidados. Você não precisa perguntar exatamente sobre o direito de previdenciário que é hoje. Você pode perguntar sobre qualquer um dos temas que a gente aborda aqui durante a semana. Está bem? Então está bom. A dona Raquel, doutora Luciana, diz o seguinte, minha mãe recebe pensão por morte do meu pai. A companheira dele também recebe o mesmo benefício. Caso essa companheira venha a falecer, a minha mãe passará a receber a parte dela da pensão? Pergunta a dona Raquel. Essa questão da pensão por morte, sabe Machado, teve bastante alteração com a reforma da Previdência. As pensionistas acabaram sendo bastante prejudicadas. Os pensionistas, pode ser tanto homem quanto mulher para receber pensão, foram bastante prejudicados com a nova forma de cálculo das pensões por morte. Então, para responder a pergunta dela, primeiro eu vou dizer como é que era antes da reforma. Então, antes da reforma da Previdência de novembro de 2019, todas as pensões por morte eram de 100% do valor da aposentadoria que o falecido recebia. Se ele não estava aposentado, se o segurado faleceu sem estar aposentado ainda, como é que era calculado? Então, se pegava os salários de contribuição desde julho de 94, se fazia a média dos 80% maiores salários e esse seria o valor da pensão por morte, 100% dessa média. Hoje, não é mais assim. Hoje, existem cotas de pensão por morte. Então, com a reforma da Previdência, a pensão por morte passou a ser de 50% do valor da aposentadoria que o falecido recebia ou 50% da média dele, mais uma cota de 10% por cada dependente. Então, vamos usar esse caso como exemplo. Tinha duas dependentes previdenciárias dele. Então, 50% mais 10% por cada dependente, então, totalizando 70% o total dessa pensão por morte e elas dividem entre as duas. Se uma delas falecer, como é que vai ficar? A cota da pessoa que faleceu se extingue. Então, aqueles 10% da pensionista que faleceu não vão se reverter para outra pensionista. Então, a pensão total vai acabar sendo de 60% e não mais 70% como era antes. Então, aí só a pensionista que é sobrevivente vai receber aqueles 60%. A sobrevivente, então, recebe a pensão integral daí. Isso, integral, mas sem aquela cota de 10%, mas integral. E um outro detalhe, a não ser que o pensionista seja inválido, tem essa questão também da pessoa ser inválida ou portadora de deficiência. Aí, nesse caso, sim, existe uma exceção na lei que permite, então, o recebimento de 100% como era antes da reforma. Ah, isso aí, eu até nem estava sabendo disso aí, doutora. Hoje é como eu faço o dia de previdenciário todas as semanas aqui. Mas eu não sabia disso. Aí recebe os 100% sendo inválido? Sim, sendo inválido ou portador de deficiência, sim, existe essa exceção legal. Só que aí, se aquela pessoa que é inválida vier a falecer, aí a pensão deixa de ser 100%. Só enquanto aquele pensionista estiver vivo. Que bom, então tá. Quer dizer, bom. Melhor assim do que nada, né? Exatamente. A pergunta agora é do Inácio. Ele diz o seguinte, tenho 60 anos de idade e 35 de contribuição. Já posso pedir a minha aposentadoria? Pergunta o Inácio. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Este também é um caso em que ele vai ter que esperar um pouco mais para se aposentar por causa das mudanças trazidas pela reforma da Previdência. Como é que era antes da reforma? O homem se aposentava aos 35 anos de contribuição e a mulher aos 30 anos de contribuição e não existia idade mínima. Então, para a aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma, não existia idade mínima para se aposentar. Muitas pessoas pensam que sim, mas não. Com a reforma da Previdência, sim, passou-se a exigir essa idade mínima, que hoje é de 65 anos para homens e 62 para as mulheres, no caso da aposentadoria urbana. Mas, ou a outra opção seria preencher os requisitos de alguma das regras de transição. Então, existem regras que prevêem, por exemplo, o pedágio ou idade mínima. Então, ele teria que cumprir os 35 anos de contribuição e mais um pedágio que teria que ser calculado, porque depende do tempo que faltava para ele se aposentar na data da reforma, ou a idade mínima progressiva, que aí vai depender do ano em que ele cumpriu os requisitos. Então, o cumprimento dos requisitos para uma das regras de transição, ele exige um cálculo, porque ele varia ano a ano. Existe uma tabela progressiva, por exemplo, a idade mínima vai aumentando ano a ano, o pedágio, ele é alterado dependendo da data em que ele cumpriu os requisitos. Então, eu não teria como falar, sim, genericamente, quando ele fecharia os requisitos, porque precisaria realmente de um cálculo. Mas, com certeza, aos 65 anos ele se aposentará. Se ele vai ter direito antes dos 65 anos, aí a única forma seria realmente ir calculando para saber. Tem a pergunta de uma anônima. Solicitei auxílio-doença e me foi negado. Gostaria de saber qual é o critério utilizado pelo INSS para conceder esse tipo de benefício. Estou com uma série de problemas de saúde, inclusive com câncer e com glaucoma, e me negaram o auxílio. Tudo com comprovação médica. Não estou tendo condições de trabalhar, diz a anônima. É uma situação bem complicada que ela está vivendo, mas a concessão do auxílio-doença depende de três requisitos. Não basta estar incapacitada para o trabalho, tem que também cumprir os outros requisitos. Ou seja, primeiro a pessoa precisa ser segurada do INSS, no momento do início da incapacidade. Ela precisa também ter cumprido a carência mínima de 12 contribuições, além de realmente então estar impossibilitada de trabalhar. No caso dela, eu não conheço a vida contributiva dela, mas é importante ressaltar também que a pessoa não recebe auxílio-doença por uma doença pré-existente. O que quer dizer isso? Se a pessoa começa a contribuir para o INSS já portadora de uma determinada condição de saúde, ela não vai poder pedir um auxílio-doença por aquela condição de saúde que ela já tinha antes. Então, eu costumo fazer um paralelo assim com o seguro do carro, por exemplo. A pessoa está lá dirigindo o seu carro, ela não pode, depois que bater o carro, querer fazer um seguro de automóvel. Não, ela tem que ter o seguro antes. E a Seguridade Social funciona mais ou menos da mesma forma. Então, ela precisa estar contribuindo já para o INSS ter cumprido essa carência de 12 meses e a partir daí, então, passar a ter uma condição de saúde que a impossibilite de trabalhar. Se esse for o caso dela, se ela realmente já possuía carência, a qualidade de segurada do INSS e, a partir daí, passou a estar incapacitada para o trabalho e o INSS negou, ela pode fazer duas coisas. Ou recorrer administrativamente, se ainda estiver dentro do prazo de 30 dias. Ou então, ela pode buscar judicialmente esse benefício. Então, ela pode discutir na justiça essa decisão do INSS que ela não concorda. Aí, o juiz manda marcar uma perícia judicial para, então, averiguar realmente se ela possui direito ao benefício. Mesmo ela tendo essas doenças todas aqui, com comprovação médica e tudo, o INSS pode negar ou não? É, assim, às vezes acontece. Pelo relato dela, realmente me parece que o caso é bem grave, que ela possivelmente tem mesmo direito ao benefício e se cumprir aqueles outros requisitos que eu falei, né, da carência, das contribuições. Mas, muitas vezes acontece. Sabe, Machado, que existe um número muito grande de ações na justiça discutindo justamente isso. O auxílio-doença. Então, o que que acontece? Muitas vezes o INSS nega o benefício, a pessoa entra na justiça e judicialmente acaba ganhando o auxílio-doença. Já vi casos até de pessoas terem que entrar duas, três, quatro vezes com ações na justiça, porque toda vez o INSS, que o INSS dá alta para a pessoa, ela tem que voltar a buscar a justiça. Que coisa séria isso, né? Bom, as coisas do INSS. A pergunta agora é de uma anônima. É viável um servidor de um anônimo fazer uma previdência privada? Sei que é regime jurídico específico. E daí, doutora? É, existe hoje a previdência complementar do servidor público. Então, tem duas coisas. Existem as previdências abertas, que qualquer um pode fazer, sendo ou não servidor público. Existem também as entidades de previdência complementar fechada, que é só para aquele servidor daquele ente federativo. Isso está, sim, previsto na Emenda Constitucional 103. Então, foi trazido pela Reforma da Previdência. É viável, sim, muitos servidores fazem. Por exemplo, os servidores federais têm o FUNPRESP, aí cada ente da federação vai ter o seu próprio regime de previdência complementar. É viável, sim. Muitos entendem até é vantajoso para poder complementar a sua aposentadoria. Porque o que aconteceu? Com a reforma da Previdência, a tendência foi unificar o regime de aposentadoria do regime geral, quem é vinculado ao INSS, e os regimes próprios, ou seja, os servidores públicos. Antigamente, existia uma disparidade muito grande nos valores dessas aposentadorias, e hoje, com a reforma, a tendência é unificar. Então, quem quiser, busca essa aposentadoria complementar. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito previdenciário. Eu tive o prazer muito grande de conversar aqui com a doutora Luciana Souza, que respondeu aos questionamentos de vocês. Lembrando que, segunda-feira, eu estarei de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá.